A eleição ocorreu na manhã desse sábado, na Associação Comercial e também pela internet, onde os sócios fundadores aptos a votar participaram do processo eleitoral para escolher a nova diretoria da Velha Guarda. Duas chapas concorreram, cada uma com nove integrantes. Ao todo, 27 sócios estavam aptos a votar. Todo o processo eleitoral foi conduzido pelo juiz Antônio Manuel Araújo Veloso. O resultado foi conhecido na tarde de sábado. A chapa União dos Amigos foi a vencedora. Integram a chapa vencedora a presidente Lúdice Maria Frazão Machado de Araújo, vice-presidente Esther Carneiro Pinheiro, tesoureiro Benedito Walter de Oliveira Moura, segunda tesoureira Lícia Maria Joaquim, primeira secretária Delane Princesa Amaral da Silva, secretário Walter Teixeira Araújo. No conselho fiscal, Uibson Carvalho, Márcia Mota e Fauzi Cury. Gente, na realidade eu estou muito feliz, entendeu? É uma satisfação muito grande, porque foi um momento... Nós criamos essa Velha Guarda, foi criada por minha Eunice, né? E há dez anos que eu venho na luta, participando de todas as festas, de todos os eventos, mas em um minuto eu quis ser a presidente. Mas agora eu preciso dar outro rumo para a Velha Guarda, porque eu já estava... A Velha Guarda está precisando realmente de um reforço bem maior. Na realidade, a chapa União dos Amigos é exatamente isso, é a união. Ela está buscando pela união, ontem a Lúdice já conseguiu falar com muita gente, para a gente olhar para frente, conseguirmos trazer bons resultados para a Velha Guarda. E aqui nós moradores da terra vamos ter muitas festas boas, e também outros trabalhos sociais que posteriormente ela vai estar passando, desenvolvendo e a equipe vai estar trabalhando sim. A nova presidente afirma que vai trabalhar para construir uma sede para a Velha Guarda. Aí é um sonho, desde o primeiro ano, quando a gente criou a Velha Guarda, que era o nosso sonho. Então, um dos propósitos que eu tenho é de entrar, eu e minha equipe toda, com a direita da minha chapa, é justamente isso, de criar a sede da Velha Guarda. Isso é um dos nossos compromissos.